O Amazônia agora está de volta e a gente começa esse bloco com um apelo. O Banco de Sangue de Guajaramirim está com o estoque abaixo da média. A unidade atende também Nova Mamoré, Porto Velho e o Distrito de Extrema. Por isso, precisa ainda mais da colaboração de voluntários para continuar sofrindo toda a demanda. Nos últimos meses, a sala de coleta e transfusão de sangue do Hemocentro de Guajaramirim passa a maior parte do tempo assim, vazia. O estoque de bolsas de sangue está abaixo da média. O número de coletas vem diminuindo cada vez mais nos últimos meses. Além de atender o município, a unidade fornece bolsas para Nova Mamoré, Porto Velho, Distrito de Extrema e regiões próximas. Mas, com a queda do número de coletas, a unidade não está atendendo a demanda. De acordo com a coordenadora regional da Fundação de Hematologia e Hemoterapia, em outubro, apenas 64 bolsas foram coletadas, equivalente a duas doações por dia. Número insuficiente diante das dez coletas diárias que seriam necessárias para ter 200 bolsas por mês e atender a grande demanda. Em Guajaramirim, a gente fez alguns contatos e verifica, sim, que os doadores ou tiveram dengue, né, ou estão desanimados mesmo, né, eles sentem, assim, um certo desânimo. Então, a gente está fazendo um trabalho, visitamos algumas empresas, escolas aqui, e estamos aí tentando fazer com que isso melhore e mude esse quadro hoje na unidade de Guajaramirim. Os tipos sanguíneos mais procurados, O e B positivo, têm apenas 14 bolsas disponíveis. E os mais raros, O, A e B negativo, somam apenas três bolsas no estoque. Está acontecendo em Porto Velho, desde ontem, um encontro do estado, né, de Rondônia, para trazer aí novas diretrizes, né, para melhorar a captação de doadores e melhorar o estoque, né, em todo o estado. Ao chegar à unidade, o doador passa por uma triagem que avalia peso, estatura, pressão arterial e batimentos cardíacos. O resultado sai rápido e, em seguida, o candidato a doador passa por uma entrevista de avaliação pessoal com a equipe. Para doar sangue, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar 50 quilos ou mais, ter se alimentado, ter dormido pelo menos seis das últimas 24 horas, apresentar documento de identificação com foto, não ter sido infectado por malária nos últimos 12 meses ou por hepatite a partir dos 11 anos de idade. E uma programação especial será realizada no dia 25 de novembro, Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Está sendo programado para o dia 25, Dia Nacional do Doador de Sangue Voluntário. Nós vamos fazer, na unidade aqui em Guajarambilhinha, um café da manhã para todos os doadores. Desde já, já estão todos convidados. E estender a programação com alguns brindes que estão vindo de Porto Velho, né, não podemos especificar que não chegou ainda esses brindes. Mas, na chegada, vamos atender o nosso doador e vamos fornecer esses brindes para eles. Só você pensar em salvar uma vida com uma bolsa de sangue, então é uma importância muito grande. E tem mais, uma bolsa de sangue, ela não salva só uma vida, ela poderá salvar três ou mais vidas. Fica então, gente, o nosso apelo aqui, não só para você que está em Guajaramirim, mas você que está, enfim, em qualquer cidade onde tenha um banco de sangue, para você fazer essa ação voluntária para salvar vidas. Eu e grande parte da nossa equipe aqui do Amazon Sátio no Acre, do Amo e Sangue, porque, afinal, é um gesto de amor que pode salvar muitas vidas, independente de quem sejam. Mas, mudando de assunto, será que empreender na infância é possível? Em uma escola particular de Manaus, o empreendedorismo infantil virou matéria obrigatória. Empreender na infância é importante. E em uma escola de ensino particular, o assunto virou até matéria obrigatória. A disciplina em empreendedorismo, ela já está inserida no nosso currículo. Então, no decorrer do ano, nós trabalhamos com eles, o que é ser um empreendedor. Não só a questão de formar, criar uma empresa, mas a gente trabalha o empreendedor na vida do aluno também. Quando se fala em empreendedorismo, logo se pensa que é coisa de adulto. Mas o que poucos sabem é que esta é uma atividade que pode ser trabalhada também com crianças. Como é que ela pode ser empreendedora? Começando agora, desde criança, como? Sendo organizada, trabalhando a questão do seu horário de aula, se planejando com as suas atividades. Ela é uma empreendedora, ela está empreendendo para a vida dela. Empreender quando se é criança pode parecer uma tarefa difícil, Mas eles desenvolvem tudo de uma forma bem lúdica e os pais aprovam. Eu acho que todas as escolas deveriam implementar essa matéria, sim. Eu trabalho com comércio, né? Então, eu acho que se tivesse vindo, sim, com certeza seria bem melhor, bem mais fácil. Tem muita gente que entra no mercado e não sabe fazer o empreendedorismo. A mãe ressalta a importância de abordar o empreendedorismo nas escolas. Afinal, já é um preparo para o mercado de trabalho. É o primeiro ano que ele tem essa matéria numa escola, ele já veio de outras escolas e não teve isso. E eu achei super interessante, porque assim ele dá um jeito de até dar valor, até no próprio dinheiro dele, empreendedorismo. Isso é uma forma deles buscarem conhecer o valor do dinheiro, conhecer o valor das mercadorias, né? A infância é a fase onde se absorve tudo o que é ensinado. Por isso, os bons hábitos, como economia e empreendedorismo, fazem com que a criança já esteja preparada para o futuro que a espera. É isso aí, gente. Aprendendo a empreender desde cedo, esses com certeza serão os grandes empresários do futuro. Mas agora a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Amazônia agora para você. Não sai daí!